E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, fiquei uns dias aí sem postar vídeo, tô com a intenção de fazer uma live, se você gosta da ideia, deixa o like no vídeo, fala aí nos comentários, Herbert faz a live, daí eu vou ver o que é o assunto, deixa nos comentários os assuntos pra live, e enfim, andei treinando bastante e sem tempo pra fazer vídeo. Então vamos lá, o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muita gente conversa comigo, me pergunta, que é tamanho de quadro, pra quem não sabe a bicicleta, ela tem tamanho de quadro específico pra cada altura de pessoa, então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o tamanho de quadro, a indicação pra cada tamanho de pessoa, então vamos lá, roda a vinheta! Então galera, funciona da seguinte forma, a questão de tamanho de quadro é muito relativo, Herbert, como assim relativo? Não existe uma regra pra tamanho de quadro? Não, por questão da geometria, então vamos lá, o que é a questão de tamanho de quadro? Então se vocês podem ver a bicicleta aqui atrás de mim, o tamanho de quadro na mountain bike, isso falando em mountain bike, ou as bikes também, as híbridas, no caso aquelas que tem guidão de mountain bike, mountain bike, é definido em polegadas pelo comprimento do seat tube, ou seja, do pé de vela aqui, até aqui em cima no tubo do selim, então do tubo do selim aqui no final dele, até o pé de vela, o meio do centro aqui, bem no meio do movimento central, Essa é a medida da mountain bike, então mountain bike hoje tem a partir do tamanho 13,5, que é a mais pequenininha, são 13,5 polegadas, até a 23, que é 23 polegadas em comprimento, isso falando em mountain bike, Falando em speed, o comprimento se dá pelo comprimento do top tube, então o comprimento desse top tube, só que em centímetros, por quê? As speeds elas são, entre aspas, europeia, a mountain bike é americana, a medida americana é a medida imperial, que é a medida polegadas, pés, essa é a medida americana, Já lá na Europa, falando na Itália, os países são centímetros, então 53, 54, 62, as pequenininhas são 45, 46 centímetros de comprimento, então essa é a diferença entre a medida da speed e a medida de mountain bike, Então quando você vai falar em speed, por exemplo, eu, eu tenho 1,75, a minha speed é tamanho 54, a que eu uso atualmente, se você for falar em mountain bike, no meu caso, eu tenho 1,75, Minha mountain bike seria tamanho 17, que é o mais indicado para mim, aí vai a questão, depende o modelo da bike, depende a geometria de cada quadro, Por exemplo, pessoal, aqui, aqui a gente tem um exemplo, isso aqui é uma tabela fornecida pela Specialized, né, então ela é uma tabela que a Specialized fornece de indicação de tamanho de bike, Se a gente pega o modelo Teasel, da Specialized, falando em mountain bike, se a gente pega a Teasel, ela, o tamanho ideal, por exemplo, da média, que seria o meu caso, Ela vai de 1,68 até 1,78 a Teasel, né, se eu for para outro modelo, que é a Rock Hooper, por exemplo, ou Rock Hopper, né, essa bike, o tamanho ideal dela é, Para mim, já seria a L ou 19, porque a 19, a L vai de 1,73 até 1,83, Herbert e a M? A M vai de 1,63 a 1,73, mas por que, Herbert, se as duas são 17? Pessoal, 17, como eu falei, é essa medida, essa medida é definida pela questão da geometria, ou seja, a bicicleta, ela pode ser 17 aqui, E pode ser mais longa ou mais curta, independendo do modelo da bike e da geometria utilizada naquele quadro, Então, assim, mas não existe uma média, Herbert, que a gente pode ter uma comparação? Existe, calma aí, a média hoje vai ser até 1,68 o tamanho P, até 1,68 o tamanho P, De 1,68 a 1,78, tamanho médio, que é a 17, de 1,78 até 1,85, 1,87, é o tamanho G, De 1,85, 1,87, acima seria a 21, Herbert, uma pergunta, e se eu tenho 1,78, por exemplo? Para quem está nessa faixa, entre 3 a 4 centímetros, antes ou depois dessa estrutura que eu te falei, Ou seja, 1,78, que é onde vira de 17 para 19, se você está 3 centímetros abaixo ou 3 centímetros acima, Você pode fazer um teste em uma bike de tamanho diferente, então eu fiz o teste na 17 e faço um teste na 19, E vejo qual que se adequa melhor para mim, ou seja, subindo em cima, qual bike ficou mais confortável para você? Herbert, eu me senti muito mais confortável na 19, eu tenho 1,77 e a 19 ficou mais confortável para mim, Então vai de 19, porque a primeira impressão é a que fica, quando você roda na bike primeiro e sente que ela ficou mais confortável, É aquela impressão que vai ficar, que a longo tempo de pedal vai ficar, claro, não descartamos o bike fit, Herbert, o que é bike fit? O que é isso? Bike fit é o ajuste da bicicleta para as suas medidas, Então aqui em cima, gente, no selim da bike, a gente tem o recuo, ou seja, ele pode vir para frente ou para trás, né? Existe a altura do selim, existe também o comprimento do suporte de guidão aqui, Então o suporte de guidão, ele tem várias medidas, essas medidas são definidas pelo bike fit, Então o bike fit consegue ajustar a bicicleta melhor para você, você fica muito mais encaixado na bike, Então mesmo sendo o tamanho correto de quadro, é indicado você passar por um bike fit se você pedala mais de duas vezes por semana, Para não ter nenhuma lesão na hora da bike, então, talvez a primeiro momento você não sinta, Mas depois de um ano pedalando, possa te dar uma lesão no joelho, pode te dar uma lesão no punho, Possa te dar uma lesão nas costas, então tem vários pontos, essas foram o assunto de hoje, Tamanho de quadro para bicicleta, para tirar um pouco da dúvida de vocês, Qualquer dúvida a mais, deixa nos comentários, que eu vou tentar responder na medida do possível, Ou manda no WhatsApp nosso do canal, também tento responder lá na medida do possível, É isso aí, valeu, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, falou e até mais! Tamanho de quadro para bicicleta, que eu vou tentar responder lá na medida do possível, Tamanho de quadro para bicicleta, que eu vou tentar responder lá na medida do possível,